O Capital do País acolheu hoje o fórum intitulado Desafios e Oportunidades para o Sistema Bancário e Económico de Cabo Verde. Conforme os responsáveis, estão todos empenhados com a realização, uma vez mais, que demanda sub-temas de grande relevância, que são problemas que devemos preservar no futuro. Cerca de 12 quadros representantes do setor financeiro nacional e internacional debateram as recentes normativas mundiais de governança que os atores do setor financeiro em Cabo Verde devem implementar ao abrigo dos princípios ESG. Uma vez que o tema do fórum é Desafios e as Oportunidades para o Sistema Bancário e Economia de Cabo Verde, o responsável pelo PCO Comunicação, Paulo Oliveira, nas suas palavras, os desafios já foram elencados. Esses desafios acabaram de ser elencados, desde já num plano muito mais à frente, os desafios energéticos para uma neutralidade carbónica no horizonte de 2050 e temos também uma visão muito clara sobre o que é este caminho daqui para a frente no cumprimento das obrigações ambientais, no sentido dos pactos e acordos que foram já estabelecidos no mundo inteiro, nomeadamente, por exemplo, em termos dos grandes dois recursos naturais de Cabo Verde, que são o ambiente em termos do vento e o ambiente em termos do mar e toda a força que cria esta conjugação mar-vento. Conforme Paulo Oliveira avança, este fórum, que já foi realizado pela oitava vez, tem os seguintes objetivos. Nós tentamos criar as bases de reflexão sobre o que se passa no mundo, trazendo de fora para dentro oradores internacionais, como temos aqui o caso de alguns, e criar, enfim, os compromissos para as edições, nomeadamente para a edição do ano seguinte. Cabo Verde, por ser prematuro na realização deste tipo de fórum, os resultados ainda não são conclusivos. Apesar disso, o responsável pelo PCO Comunicação acredita que haverá um posicionamento por parte do setor financeiro. Penso que haverá depois um compromisso por parte de todo o setor financeiro em mobilizar-se para um conjunto de convergências comuns. O evento, organizado aqui em Cabo Verde devido aos impactos das normativas mundiais, é da responsabilidade da PSO com apoio da PwC e contou com representantes do governo, do setor bancário e de outras instituições.